CAPÍTULO 601 CRISE DA NUVEM CONGELADA Para o conhecimento de todos os praticantes do profundo, o lugar com as chamas mais extremas seria sem dúvidas um vulcão. Com a intensa montanha flamejante, teriam lovas e, de tempos em tempos, teriam um mar de fogo que se estendia até onde os olhos deles podiam ver. Um lugar como esse ocasionalmente renderia tesouros espirituais preciosos de atributo fogo enquanto simultaneamente agiria como o lugar de cultivação favorito para alguns praticantes do profundo de alto nível que se especializam no elemento fogo. O reino do demônio ilusório e o continente céu profundo ambos tinham vulcões de vários tamanhos espalhados por toda parte, mas não seria nem um pouco exagerado dizer que esse canto do Mar da Morte tinha uma área muito maior do que todos esses vulcões combinados. Mesmo um poderoso monarca iria imediatamente ficar pálido quando uma discussão surge sobre o Mar da Morte, era um lugar que ninguém ousava se aproximar. A atividade do elemento fogo neste lugar era além do limite da imaginação de qualquer praticante do profundo. Depois de um te checar a condição da pequena imperatriz demônio, ele imediatamente soltou um enorme suspiro de alívio. Sobre circunstâncias normais, mesmo se ele ativasse o grande caminho de Buda com sua força total, ainda seria difícil de parar a vida da pequena imperatriz demônio de se esvair. Mas agora, já que a energia da natureza era dez vezes mais ricas neste lugar, ele não apenas podia curar seus ferimentos rapidamente, ele também podia seguramente garantir que ela preservaria sua vida. Mesmo que sua linha de vida tenha sido quebrada, desde que ela não perca acesso à energia do céu e da terra, os últimos remanescentes de sua energia vital não iriam desaparecer. Agora, ele não se preocupava mais se ele e a pequena imperatriz demônio podiam sobreviver. Entretanto, eles não podiam deixar o mar da morte por hora e era extremamente provável que o duque Ming e o duque Hai estavam esperando por eles virando a esquina. E um Tchê começou a focar e observar seus arredores. Era como se ele tivesse entrado em um mundo que consistia exclusivamente de chamas, pois não tinha nada aqui além de um elemento de fogo extremo que ardia nas redondezas. Como ele possuía as profundas veias do Deus maligno e a semente de fogo do Deus maligno, E um Tchê tinha uma perfeita afinidade com o elemento fogo. Não importa a força da chama, desde que seja composta de energia de chama pura, não lhe traria o menor dano. Mesmo se ele enfrentasse uma arte profunda e extremamente abstrusa baseada em fogo, ele seria capaz de lidar com ela facilmente com um pequeno intervalo de tempo. Entretanto, essa era a primeira vez que ele entrou em contato com um ambiente de fogo tão intenso desde que ele obteve a semente de fogo do Deus maligno. Para outras pessoas, isso era realmente um mar da morte. Mas para E um Tchê, cuja inclinação com fogo quase se chegava à perfeição, isso era um paraíso. E um Tchê estendeu sua mão e passou pela barreira protetora, desaparecendo com um mar de fogo. Imediatamente, o que correu em seu corpo não foi apenas energia do céu e da terra, mas também uma energia de fogo extremamente rica e densa. Ela respondeu à afinidade que ele tinha com o fogo e rapidamente correu em seu braço. Antes da indução das próprias profundas veias do Deus maligno, ela automaticamente se espalhou em direção às suas profundas veias. Essa era uma sensação extremamente maravilhosa que palavras mal podiam descrever. Mas o que fez E um Tchê ficar realmente atônito era que a energia de fogo retinha toda a sua concentração e potência conforme se espalhava em direção às suas profundas veias, e parecia que não queria ir embora conforme lentamente impregnou-se nas suas profundas veias. Enquanto a energia de fogo lentamente se fundia com seu corpo, fez sua profunda força passar por um leve, mas completamente notável crescimento. A energia do fogo neste lugar, podia ser absorvida, e diretamente convertida em profunda força. Refinando e absorvendo um espírito de fogo podia aumentar a profunda força de alguém. Contudo, sem sequer levar em conta a raridade dos espíritos de fogo, se um praticante do profundo quisesse refinar um sequer, requeriria uma significante quantidade de recursos e esforço, e viria a uma enorme quantidade de perigos também. Mas no momento, E um Tchê tinha apenas absorvido algumas energias de fogo desse lugar e na verdade fez com que sua profunda força aumentasse. Isso era simplesmente outrajante. Isso era definitivamente algo que os praticantes do profundo deste mundo não podiam possivelmente compreender. Além disso, não apenas esse processo veio sem nenhum efeito colateral ou riscos, não tinha nenhum traço de dor ou dificuldade envolvidos também. E um Tchê colocou a barreira apenas em torno do corpo da pequena imperatriz demônio antes de submergir metade do seu corpo no mar de chamas. Imediatamente, a densa e rica energia do fogo parecia ser inexoravelmente atraída em sua direção e inúmeráveis rios de energia do fogo cresceram em volta dele conforme corriam em direção de seu corpo. A energia do fogo flui em cada artéria, veia e gota de sangue em seu corpo. Ele induziu a energia do fogo a circular através de cada canto de seu ser, e gradualmente, ele sentiu seu corpo todo e até sua alma envoltos em uma densa e extremamente morna sensação, como se seu sangue e células estivessem começando a queimar. Era como se ele tivesse se transformado em um espírito de chama. Nesses anos com a semente de fogo do Deus maligno e as chamas da Fênix em sua posse, ele nunca tinha experienciado uma sensação tão delicada. No final, essa energia do fogo obedientemente correu em suas profundas veias e começou a circular e lentamente fundir-se com elas. Os sentimentos atuais de Unti eram sem dúvidas aqueles de extrema alegria e perplexidade. Ele dividiu 10% da sua concentração para manter a barreira ao redor da pequena imperatriz demônio, outros 10% para infundir a energia do céu e da terra no corpo dela, e usou os 80% restantes para absorver e guiar a energia de fogo ardente, sem limites, densa e rica que originou-se desse mar da morte. Mesmo para um praticante do profundo forte que podia olhar para baixo em todas as coisas mundanas, essa energia do fogo de extrema alta classe era a essência da morte para eles. Nesse momento, no entanto, estava sendo absorvida vorazmente por Unti como um tônico da mais alta qualidade. Rios de energia de fogo começaram a circular em seu corpo duas vezes, então três, e depois da terceira circulação, a energia profunda já tinha aumentado por 10% e ele tinha ficado completamente imerso no processo. Como sua profunda força estava no processo de ser fortalecida, Unti podia vagamente sentir que seu entendimento em relação às leis do fogo tinham passado por um tipo de mudança fraca e indistinta. Jajumine naturalmente observou a atividade de Unti e seu status atual. Ela focou nele agora, e seus olhos cintilavam continuamente em espanto. Depois de um longo tempo, ela murmurou para si mesmo em uma voz baixa, as lendas estavam realmente corretas. Esse mar da morte é um lugar que não é suposto a existir neste plano. Ele na verdade foi tão longe como para acionar a habilidade de desafiar os céus das profundas veias do Deus maligno. É simplesmente o método de cultivação mais descarado que atrai o ressentimento e inveja de todos os outros. E a razão de por que não tinha sido acionado antes é porque o nível daquelas chamas com que ele tinha estado em contato simplesmente não eram alto o suficiente. Se um dia ele chegar no reino do Deus flamejante, e entrar no inferno ancestral cemitério dos deuses, Jajumine não fez um som para evitar perturbar Unti. Ao invés disso, ela simplesmente observou sem palavras cada mudança que ocorreu em seu corpo. O Deus maligno, o Deus mais único que existiu na era primordial dos deuses primordiais, não pertencia a nenhuma facção e não era controlado por nenhum outro Deus. Ele não respeitava nem o Deus imperador primordial e ele estava até mesmo relutante em cumprir as leis do caos primordial. O poder que o Deus maligno deixou para trás tinha sido extremamente ilusório e quando ele finalmente surgiu mais uma vez, tinha levado inúmeras pessoas a engajar em uma luta insana, até que finalmente caiu nas mãos dela. Ao mesmo tempo, tinha quase custado a vida dela. Mas no final, foi Unti que tinha herdado isso. Além disso, no tempo de apenas alguns poucos anos, a força do poder do Deus maligno e seu atributo que permitiu isso ignorar as leis do céu e da terra estavam começando a se mostrar, como ser capaz de garantir completa imunidade ela mental, como ser capaz combinar as duas completamente diferentes energias polares de fogo e gelo, e também ser capaz de diretamente absorver energia ela mental e fazer disso parte da sua força. Ou talvez, a maneira como ele facilmente suporta o legado de todos os seus vários poderes Davinous era também porque a habilidade única do Deus maligno ignora todas as leis naturais. Continente Céu Profundo, Norte da Nação Vento Azul Essa lugar é a região de neve do gelo extremo. Um homem de meia idade que estava vestido em verde e parecia ter cerca de 50 anos de idade falou enquanto ele olhava para o mundo glacial infinito diante dele, o cenário não é tão ruim. Essa deveria ser sua primeira vez colocando o pé na Nação Vento Azul, correto? O velho de roupa roxa disse placidamente conforme ele parava ao lado do homem de verde. Ruff! O homem de roupa verde bufou fria e aborrecidamente e seus olhos brilharam com arrogância e desprezo profundo, se não fosse as instruções do jovem mestre, porque eu iria sequer me dignar a pisar nesse espaço modesto. Entretanto, com tal cenário para admirar, vindo aqui não foi uma completa perda de tempo afinal. Esse era um grupo de 20 pessoas e aqueles que estavam guiando eram o homem de roupa verde e o sênior de roupa roxa. Eles estavam vestidos em roupas apertadas de uma única cor e nenhuma característica ou símbolo podia ser visto em suas roupas. Mas o que era realmente chocante era que todas as 20 pessoas emitiam uma profunda aura que era sem dúvidas incomparavelmente assustadores. Especialmente o homem de roupa verde e o homem de roupa roxa, seus corpos claramente emitiam a aura do profundo reino tirano, e era uma aura que se aproximava do estágio médio do profundo reino tirano. Mesmo os mais fracos dos seus seguidores emitiam a aura de um trono nível 8. A pessoa mais forte da nação Vento Azul, Ling Tiani, era um trono no sexto nível, e ainda qualquer uma das 20 pessoas presentes eram melhores do que ele. Qualquer um deles tinha a qualificação para rivalizar a nação Vento Azul inteira. Esses dois senhores saprimos eram existências aterrorizantes que eram como deuses na nação Vento Azul, eles podiam facilmente apagar o céu do mundo da profunda cultivação da nação Vento Azul com uma mão. Se você quer admirar o cenário, você terá mais do que tempo suficiente depois de completarmos nossa missão. O sênior de roupa roxa disse em uma voz branda, Nuvem congelada de Esgard está aninhada com essa região glacial, depois de nós termos encontrado aquela garota chamada Siakengui, nós podemos voltar para dar nosso relatório para o jovem mestre. O homem de roupa verde olhou adiante e a direção em que ele olhou aconteceu de ser onde a nuvem congelada de Esgard estava localizada. Essa região de neve infinita mostrou poucos sinais de vida humana mas dado a percepção espiritual de um praticante no profundo reino tirano, travar diretamente na localização da nuvem congelada de Esgard nesse lugar espaçoso e vazio definitivamente não era uma tarefa difícil. Ele sorriu alegremente enquanto dizia, Eu ouvi que a nuvem congelada de Esgard é um dos quatro grandes poderes da nação Vento Azul e é apenas inferior para a Vila da Espada Divina. Mas parece que os indivíduos mais fortes estão apenas no profundo reino imperador e não tem nem mais do que dois ou três desses tronos juntos. Uma terra inferior é no final, apenas uma terra inferior. Eu simplesmente não consigo entender por que o jovem mestre iria querer que atendissemos a um assunto tão trivial. Pare de reclamar! O homem de roupa roxa disse solenemente, o jovem mestre disse claramente que essa garota, Siakengui, é extremamente importante para ele. Se não fosse pelo fato de que o gargalo de sua arte demoníaca afrouxou repentinamente e requeriu que ele entrasse em confinamento, o jovem mestre estava até mesmo preparado para tomar ação pessoalmente. Então deveria ser claro apenas quão importante esse assunto é para o jovem mestre. Além disso, essa missão é muito menos difícil do que você parece acreditar. A expressão do homem de roxo ficou grave, o jovem mestre disse que aquela Siakengui tem 22 anos, e ainda sua aparência é apenas aquela de 16 ou 17 e que ela é batizada como a beleza número 1 em toda vento azul. Além disso, nós não temos nenhuma outra pista. Nuvem congelada de Esgard tem de 2 a 3 mil discípulas, e elas são todas reportadamente belezas, se eles insistirem em não apontar quem é Siakengui, definitivamente não será fácil diferenciar todas elas. Além disso, o jovem mestre fortemente enfatizou que nós devemos levar Siakengui de volta viva, e seria melhor se nós não ferissemos nenhum fio de cabelo em sua cabeça. Se Siakengui morrer, então nossas cabeças também irão rolar quando voltarmos. Então antes de determinarmos quem é Siakengui, nós não podemos ser muito agressivos em relação a nenhuma das discípulas e todas as nossas ações devem ser tomadas com o maior cuidado. O homem de verde deu uma grande risada, quando um tigre selvagem caça um lobo, ainda terá um elemento de risco. Mas quando um tigre selvagem esbraveja entre cordeiros, pode ainda haver a possibilidade de nós sofrermos um contratempo. Nós não podemos colocar nossas mãos em nenhuma jovem discípula, então começaremos com aquelas que são mais velhas e iremos lentamente matar a líder da seita e todas as élderis, forçando Siakengui a se render, é simples assim. E se isso não funcionar, nós iremos apenas apagar todas elas e trazer todas de volta. Três mil belezas, o jovem mestre irá definitivamente ficar deliciado quando as ver. De qualquer forma, eu também ouvi que o exército do Império da Fênix Divina está a menos de 500 mil quilômetros da cidade imperial Vento Azul, então em questão de meses, essa nação Vento Azul estará completamente acabada. Ré, deve ter algo errado com a cabeça do Império da Fênix Divina para eles queimarem com tanta ansiedade que eles iriam na verdade mobilizar seu exército inteiro em uma aposta para rapidamente conquistar esse reino inferior que está faltando recursos. E eles até assinaram um pacto de não-agressão com as outras cinco nações. Pode ser que porque eles foram humilhados pela nação Vento Azul durante o torneio de ranqueamento das sete nações, eles caíram em um frenesi de raiva. Esses não são assuntos que requerem nossa atenção. O sênior de roupa roxa balançou sua mão através de seu rosto e seu rosto foi imediatamente coberto com uma densa camada de névoa branca, nuvem congelada de Esgard está a 250 quilômetros, nós podemos começar nossa operação. Eu irei repetir novamente, façam seu melhor para não exporem suas identidades, essas são as ordens do jovem mestre. Sim? Todos os seguidores soaram ao mesmo tempo e eles também balançaram as mãos através do rosto, usando energia profunda para esconder suas aparências. O homem de roupa verde performou as mesmas ações e disse com desdém, eu espero que essa nuvem congelada de Esgard possa nos trazer algumas surpresas, talvez eles até sacrifiquem algum tesouro precioso e amassar minhas roupas um pouco, se não, será simplesmente muito entediante. Antes mesmo dele terminar de falar, todos os vinte tinham levantado o voo e avançaram na direção da nuvem congelada de Esgard, rapidamente desaparecendo no mar de neve infinita. Tchau! 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 Tchau!